Nesse vídeo eu vou te dizer 4 atitudes, 4 comportamentos que bloqueiam a sua vida de ser feliz Então se isso te interessa, vem comigo que a gente vai falar sobre isso já Fala galera, Guzaniol aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo Antes de tudo quero te avisar que estou nessa sala aqui, branca E aqui está vazio, então vai dar um eco aí Mas preciso fazer esse vídeo porque estava conversando com algumas pessoas E conversamos sobre muitas coisas Eu tive esse insight, então resolvi trazer esse vídeo pra vocês Vai dar um pouco de eco, como eu falei, porque está vazio aqui Eu estou organizando algumas coisas, essa sala vai ser algo que eu vou fazer um vídeo especial sobre ela Então espera que logo mais você vai estar sabendo o que vai rolar aqui, beleza? Mas enquanto isso não acontece, enquanto eu não trago esse vídeozão falando sobre essa sala pra vocês Vou te dizer sobre 4 atitudes, 4 comportamentos que vão bloquear a sua vida de ser feliz Você nasceu pra ser feliz, tá? Você nasceu pra ser quem a vida quer que você seja O que a vida quer que você seja? Alguém próspero A vida quer que você seja alguém feliz A vida quer que você seja alguém que faz tudo o que precisa ser feito Que, sabe, vive a vida Que é contente com o que faz Que não se desespera Que ama e que é amado Enfim, que retribui aquilo que recebe Que faz muito mais que recebe Isso tudo são condições que a vida tem pra você A vida tem pra você abundância, tem pra você felicidade, tem pra você dinheiro, tem pra você paz Tem pra você mais prosperidade, tem pra você um grande amor, tem pra você grandes realizações, os teus sonhos já estão no universo Quando você pensa alguma coisa, quando você sente alguma coisa, significa que isso já está no universo, já está disponível pra você O que é teu, é teu, ninguém pode tirar, tá? Então, tira da sua cabeça de que Ai, aquela pessoa é melhor que eu Ou aquela pessoa é menor que eu Ou eu julgo através do que eu acredito, do que eu penso Porque isso não tem nada a ver, tá? O que você tem que levar em consideração O que você tem que pensar a partir de agora É que nós somos todos um só, nós somos todos iguais Nós estamos ligados no mesmo emaranhado Nós estamos no mesmo mundo, somos energia E toda vez que eu penso algo de alguém Ou que eu falo de alguém Ou que eu desejo algo pra alguém Seja bom, seja ruim Isso volta pra mim, tá? Essa é a primeira consciência que eu tenho que ter Dentro disso tudo, tá? E a partir disso, começar a pensar Sobre algumas atitudes e alguns comportamentos que eu tenho Outro lance que você tem que fazer é ficar consciente Sobre a sua condição Ficar consciente sobre o que você pensa Sobre o que você sente Sobre como que você é Sobre como que você se comporta Como que você vê a vida Porque como você se comporta Como você é Como você vê a vida É o que você vai ter de retorno pra você, tá? E a partir disso Pensar em algumas qualidades Algumas atitudes Algumas características Que bloqueiam a sua felicidade Então, conversando com algumas pessoas Como eu já disse Eu tive insight pra esse vídeo E estou aqui aproveitando Organizando algumas coisas nesse espaço E vou falar sobre essas quatro atitudes A primeira delas é Você pensar pequeno Diz aí, por aí Tem uma frase muito famosa Que pensar pequeno E pensar grande Dá o mesmo trabalho O mesmo gasto de energia Então, pense grande, tá? E é possível Então, as pessoas que são pessimistas Que são indiferentes Que estão machucadas pela vida Muitas vezes Por causa de crenças De valores De princípios Lá do passado Que ela trouxe pro agora Trouxe pro dia a dia dela Aconteceu que ela não tem esperança Ela não tem sonhos Ela não tem mais objetivos Porque tudo que ela fez Já deu errado E aí Ela já se frustrou demais Ela já sofreu demais Ela já fez tudo demais E deu de menos E aí ela começa a pensar Que todas as coisas Que ela pode ter A partir de agora É somente respostas E as mesmas respostas Os mesmos enganos As mesmas coisas Isso faz com que você pense pequeno Então, você quer ter a lojinha Você quer ter o dinheirinho Você quer ter só um empreguinho Você quer ter só alguns amiguinhos Você quer ter só um espaço Pra você fazer alguma coisinha Não Você não nasceu pra isso Você nasceu pra ter tudo do bom e do melhor E tudo grande Tudo gigante Tudo ampliado Então, quem pensa pequeno Morre pequeno Quem pensa pequeno Faz coisas pequenas E você não nasceu pra pensar pequeno E você só tem pouco resultado Porque você pensa pequeno Porque você quer só coisinhas Mas Deus quer grandes coisas pra você Deus quer grandes conquistas pra você Deus quer grandes realizações pra você Só que o que limita isso de acontecer É você pensar pequeno Então, a partir de hoje Pare de pensar pequeno Pense como você pode fazer Pra ter mais Pense como você pode fazer Pra ser mais Pense como você pode fazer Pra ter mais daquilo Que te faz bem Que te faz feliz Pra ter um super negócio Pra comprar aquele super carro Aquela super casa Pense Mesmo que você Não tenha estrutura Mesmo que nesse momento Você esteja sem grana Não interessa a sua limitação Comece a pensar grande Porque uma vez que você coloca Uma imagem na sua cabeça Um pensamento Um sentimento na sua mente As coisas vão começar a acontecer Pra que isso Aconteça de uma vez por todas Então, se eu penso pequeno Eu tenho coisas pequenas Se eu penso grande Eu tenho coisas grandes Então, a partir de hoje Chega de pensar pequeno Comece a pensar grande Você quer tudo do bom e do melhor Beleza? A segunda atitude O segundo comportamento Que você tem que evitar Pra ter uma vida próspera Esse comportamento Tá bloqueando a sua vida De ser feliz É conviver E andar com pessoas medíocres O que é medíocre? O que vive na média É tipo aquela pessoa Que pensa pequeno Que é todas as coisinhas Então, nós somos a média Das cinco pessoas Que nós convivemos Psicologicamente Nós somos o fruto E respostas Do que os nossos pais foram Do que os nossos avós foram Eles foram trazendo pra nós Nossas estruturas Valores Percepções e crenças Lá do momento Que eles estavam vivendo E isso fez com que a gente Vivesse a nossa realidade De hoje, tá? E pensando assim A gente vai começar A viver A ter novas experiências A conhecer novas pessoas Mas Por causa desse sistema Que já foi implantado Na nossa mente inconsciente De um tipo de pessoa De um tipo de relacionamento De um tipo de coisa De um tipo de circunstância De situações Que eu quero que aconteça Eu começo agora Como adulto A me relacionar A ter experiências Com pessoas Que são medíocres Que são medianas Que tem valores Princípios Que pensam pequenos Que são pessimistas Que são egoístas Que são indiferentes Sabe? E isso faz mal Porque nós somos a média Das pessoas que nós convivemos E essas pessoas Influenciam a gente Subconscientemente Então Pare de se envolver Com pessoas medíocres Você nasceu Para andar com pessoas Prósperas Se você só tem pessoas Ao seu redor Que você vê Que são aquelas pessoas Sugadoras de energia Comece a ser você Quem vai mudar isso Vai mudar essa direção Para que você possa Começar a ser feliz Para que você possa Começar a ser exemplo Para essas outras pessoas Seja você O cara que vai ser Para frente Seja você A pessoa que vai pensar Grande Seja você A pessoa que vai Parar de sair Com essas pessoas Para conhecer Outro tipo de pessoas Seja você Inspiração Então Quanto mais você Conviver com pessoas Que tem vícios Que tem os mesmos Figuras de linguagem Que tem os mesmos Comportamentos É possível que você Tenha os mesmos Comportamentos E consequentemente Os mesmos resultados Então você vai precisar Começar agora Olhar ao seu redor E ver O seu ciclo de amizades Quem é nocivo Quem não é E se libertar disso Então Não se envolva Isso eu estou falando De relacionamento também Estou falando De trabalho Estou falando De amizades Porque isso tudo Influencia Sim Beleza Então Pense agora Quais são as pessoas Que você quer ter Do seu lado Se são as pessoas Que tem grandes resultados Conquistam muito Estão para frente E tem o que querem ter Ou são as pessoas Que sempre estão Só falando Falando Não fazem nada E ainda Além de tudo Levam Arrastam você Para o não fazer nada Também Então cuidado Com as pessoas Ainda mais se for Envolvimento amoroso Porque daí Você está convivendo 24 horas Com uma pessoa Que vai te levar Para o buraco Então Conheça as pessoas Antes E se for preciso Saia desse ciclo De amizades De influências negativas Porque isso influencia Você sobreconscientemente Sim A terceira atitude Terceiro comportamento Que é capaz De bloquear Sua felicidade De fazer você Ficar na inércia Estagnado Nas mesmas situações É Nutrir o seu pensamento Nutrir a sua mentalidade Nutrir o que você tem De mais importante Que é a sua saúde mental Porque através Da sua saúde mental Vem a sua saúde física Vem toda uma estrutura Então Alimentar A minha mentalidade Com notícias ruins É péssimo Então Esse hábito É nocivo Não alimente Não nutre a sua mente Com coisas Notícias ruins Não que você vai ficar longe Do mundo Que você não vai saber Isso Saber aquilo Não Você vai saber Porque a vida se encarrega De trazer pra você Aquilo que você precisa saber Não se preocupa Mas Quanto mais você vê Quanto mais você ouve Quanto mais você Experiencia Mais aquilo vem pra você Então toma cuidado A partir de hoje Pare de ouvir notícia ruim Pare de ouvir notícia ruim Veja coisas boas Veja coisas positivas Sabe Porque isso vai fazer Muito diferença Na sua vida Então Outra coisa Dentro desse contexto Que é muito importante É Pare de ouvir música ruim Não tem um lugar Que eu chegue Não tem um lugar Que eu vou Que eu percebo O ciclo de amizade Eu percebo O ciclo de vida Através do que ela Experiencia Através do que ela curte Do que ela Vivencia no dia a dia dela Através da música Então Eu chego em alguns lugares Eu ouço o tipo de música Eu já olho pra pessoa É realmente esse tipo De relacionamento Que ela tem É realmente esse tipo De estrutura que ela tem É realmente esse tipo De vida que ela tem Por quê? Porque subconscientemente Ela tá sendo influenciada Pela música A música tem onda sonora Tem várias coisas Por trás Que influencia sim O teu subconsciente E faz com que você tenha Uma vida infeliz Uma vida medíocre Quem ouve demais Sobre cornice Logo, logo vai ser corno Quem ouve demais Sobre tristeza Logo, logo vai ter momentos Que vai passar por tristezas Quem ouve demais Sabe essas músicas Depressivas, chatas Ouça músicas Que te empoderem Que te jogue pra frente Sabe? Eu conheci várias pessoas Sexualizadas E tipo Jogadas pra esse lado Da sexualidade E quando eu fui ver A playlist delas Tinha várias músicas Não tô falando de gênero aqui Tá? Mas tô falando de conteúdo Tinha várias músicas Que só falava de corpo Só falava de mostrar Só falava de fazer isso De fazer aquilo De rebolar De sentar E a pessoa Era Realmente Tinha esse tipo De atitude E esse comportamento Então Por quê? Porque subconscientemente Ela está sendo levada Tá? Repara pra você ver Ao seu redor As pessoas que curtem Determinado tipo de música Elas são daquele determinado tipo Né? Tipo O comportamento dela É levado pra aquilo Então Repara Começa a reparar Ao seu redor Que você vai perceber isso Tá bom? A quarta atitude Quarto comportamento Que faz bloquear Sua felicidade É você se alimentar mal Tá? Nós somos aquilo Que comemos Se você se alimenta mal Você vai viver mal Seu organismo Vai estar precisando Digerir isso E isso gera um esforço emocional Gera um esforço mental E isso faz sim Com que você Muitas vezes Fique cansado Fique infeliz Fique chateado Fique triste Diminui vários tipos de hormônio E vários tipos de células Vão ser comprometidas Com a sua má alimentação Então Começa a ter uma vida Mais saudável Porque isso vai fazer Toda diferença No teu sistema imunológico Vai fazer toda diferença No teu sistema endócrino E isso vai melhorar Sua saúde física Sua saúde mental Sua saúde espiritual Com certeza Então passe a se alimentar melhor Porque isso vai fazer Muita diferença No seu estado emocional No seu estado físico Na sua vida Tá bom? Essas foram as quatro Atitudes Quatro comportamentos Que eu julgo Para mim nocivo E que eu tenho observado Nas pessoas Conversando com cada uma delas Vendo a vida delas Vendo os resultados delas Que também Tem uma Uma associação com isso Tá? Então Se faz sentido pra você Deixa o seu like aí Compartilha Se não faz sentido pra você Tá tudo bem Tá tudo certo Cada um com seus valores Seus princípios Suas ideias E vamos seguir em frente Sempre Então Espero te encontrar no próximo vídeo Logo logo Vou falar sobre essa sala aqui E vai ter vídeos mais importantes Pra vocês aí Tamo junto Um forte abraço Valeu Tchau 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 Tchau